Bem, eu estou aqui com duas pessoas incríveis que trabalham no INES, Daniela e Clarice. Clarice, eu queria saber de você, um pouco da sua experiência e das dificuldades nos meios de comunicação, de você estar incluída nesse processo. Na verdade, a minha dificuldade é porque não tinha legendagem, então a questão da Libras não tinha janela com intérprete. Então eu, sozinha, não consigo fazer isso, eu preciso estar junto com o intérprete, eu preciso estar junto com pessoas que saibam mexer em meios de comunicação, porque tem o áudio também para pessoas que têm deficiência visual, então a importância da acessibilidade. Então eu sozinha, sem a Libras, eu não consigo, para mim é muito difícil. Então em qualquer lugar, eu preciso estar junto com o intérprete, por isso que precisa da janela de Libras. Então quando o ouvinte fala, ele interpreta para mim e eu faço essa informação. Então é importante sempre ter a acessibilidade, ter o áudio, a legenda e a janela de Libras. E como repórter, como você, que tipo de dificuldade você enfrentou? Então, para mim era complicado ver a falta de informação, porque muitas pessoas vinham com novidades e eu não sabia, e às vezes repórteres vinham e eu precisava conversar, mas eu tinha que chamar o intérprete para se comunicar. Então às vezes o repórter vem e me pergunta e ele, às vezes, não olha para mim, olha para o intérprete. Então isso é um pouco de dificuldade também e o repórter tem que ouvir o que o intérprete está falando. Então sem o intérprete eu não consigo fazer, é uma barreira de linguística. E que mensagem você manda para programadores, gestores, organizadores de programação de uma maneira geral, produtores de audiovisual? Então, a mensagem que eu passo é a importância da acessibilidade. Coloquem em suas grades a acessibilidade. Só na língua portuguesa, para o surdo não adianta. Então coloque o intérprete também. Então lembra sempre que sempre vai ter um surdo vendo o programa e sempre vai ter um cego vendo. Então o surdo está aqui no Brasil. Então ele precisa saber o português, sim, mas ele precisa saber Libras. Então as pessoas precisam conhecer mais sobre o surdo e também lembrar que é uma língua. Porque as pessoas têm costume de achar que a língua de sinais é uma linguagem, mas não, é uma língua. É uma língua do nosso país. Aqui de dentro do Conselho Curador da EBC, uma apresentação da TV INES, de dentro para fora.